Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Nem que apanho da mulher, só volto de madrugada Eu vou, eu vou pra cavalgada e pra folia Nem que apanho da mulher, só volto no outro dia Fui na cavalgada domingo passado Com a comitiva, foi um farrão danado Até me esqueci que eu sou casado Quando dei por fé e lembrei da mulher O sol já tinha entrado Saí pra vim embora, começou a chover Pensei comigo agora, o que é que eu vou fazer Vou voltar pro bar, vou voltar a beber A pinga tá de graça, eu vou beber cachaça até amanhecer Um abraço pro meu amigo Moisés Cardoso E meu amigo Paulão das Cavalgadas Aô minha Bahia Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Nem que apanho da mulher, só volto de madrugada Eu vou, eu vou pra cavalgada e pra folia Nem que apanho da mulher, só volto no outro dia Quando cheguei em casa Quando cheguei em casa, o caos tava feio A mulher perguntou, por que que você não veio Inventei desculpas que até não sei Ela pegou no braço, passou a mão no laço e me cortou no rei Ainda vou saber desse resultado Esse seu cavalo dormiu amarrado Tá com o olho fundo e desbarrigado Esse seu semblante, tá deselegante Pra homem casado Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Nem que apanho da mulher, só volto de madrugada Eu vou, eu vou pra cavalgada e pra folia Nem que apanho da mulher, só volto no outro dia Música 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 A CIDADE NO BRASIL